Sr. Presidente, senhoras e senhores vereadores, amigos aqui presentes, nossa eterna vereadora Hilda, que se encontra marcando presença aqui na casa. Na verdade, Sr. Presidente, hoje faço alguns comentários aqui a respeito do movimento dos caminhoneiros a nível nacional. O movimento que começou como sendo dos caminhoneiros e a população incorporou-se a esse movimento e esse movimento tornou-se um movimento do povo brasileiro e toda a sociedade. A prova é que a cada minuto vem aderindo um segmento a esse movimento. O presidente Temer está em uma política errada, uma política que a população inteira não concorda, mesmo assim ele insiste em querer vencer no cansaço a esses caminhoneiros e agora a toda a sociedade. Eu me refiro a esse movimento, movimento esse que deveria ser levantado em todo o ambiente social do país, a exemplo aqui da nossa casa. Este fim de semana tive a oportunidade de ver várias queixas em relação à saúde do município. A saúde do município é preciso que a Câmara de Vereadores tome uma posição séria, isso sem perguntar a quem, mas com todos os presentes, unidos, para resolver o problema da saúde no município de Ariquemes. O prefeito tem tomado atitude que não corresponde a verdadeira função de um executivo quando se trata de ver o problema da saúde. Pessoas aí morrendo por falta de um medicamento, pessoas aí passando o dia com a criança no braço para ser atendida, crianças às vezes passando mal, por falta de médico, por falta de medicamento, por falta de equipamento, por falta de fiscalização por parte de nós vereadores. Por isso, mais uma vez, venho hoje afirmar aos nobres colegas que a partir de amanhã nós estamos colhendo a assinatura para instalar uma CPI, para apurar onde está a falha nessa administração e apresentar o resultado dessa CPI à sociedade, ao prefeito, para que ele, se os seus assessores não enxergam o que está acontecendo na saúde do município de Ariquemes, nós vamos colocar nas mãos do prefeito onde estão ou está o defeito da saúde não funcionar. Esperamos que ele, de boa vontade, atenda o que for apurado nessa CPI, porque se ele não atender, se ele não vier corrigir essa maneira de fazer saúde, evidentemente que cabe a esta Câmara tomar um posicionamento sério em relação a essa má administração, principalmente na área da saúde. Quando eu vejo as pessoas reclamando e só falando do prefeito, só falando dos funcionários da saúde, eu me sinto até menosprezado como vereador, porque eu acho que o cidadão, ao reclamar do prefeito, teria que reclamar também aqui desta casa. Se está prevaricando, se não está atuando como deve, não é só o prefeito responsável, não. Todos nós aqui somos coniventes, estamos aceitando o que está acontecendo e nós temos que tomar responsabilidade. Nós estamos aqui com o voto popular do povo do município de Ariquemes. Por isso é que desejo ter o apoio de, no mínimo, cinco vereadores para instalar uma CPI. A CPI é uma maneira da minoria se pronunciar. O prefeito vem governando com a maioria espantosa, mas tem que ter uma minoria para contraditar esta maneira e é desse jeito que eu pretendo agir a partir de amanhã.